O motorista de um caminhão baú carregado de carne caiu em uma canaleta de escoamento de água da chuva às margens da BR-116 na região da Serra do Honório. Parte da carga foi saqueada por pessoas que passaram pelo local do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após o incidente, várias pessoas saquearam uma parte da carga e foram flagradas por outros motoristas carregando peças do alimento. A PRF ressalta que quando chegou no local, não havia mais pessoas que o saque não foi liberada pela empresa. O motorista teve ferimentos leves. Esse trecho fica entre as cidades de Teoflotone e Caturgi, no Vale do Mucuri.